Muito bem, senhoras e senhores, porque eu sou feliz. Olha só quem está invadindo o nosso estúdio. Outback, seja bem-vindo ao estúdio aqui do Pânico. Olha só, quem gosta da tradicional caneca congelada da Outback, eu pergunto? Emilio, me fala uma coisa, quem não gosta, né? Exatamente, Daniel. E agora ela pode ser sua. Preste muita atenção. São seis cores aqui, ó. Tem roxo, tem o vermelho, laranja, azul, verde e amarelo. É o seguinte, se você for até o Outback e na compra de uma Super Wings e dois chope, você imediatamente ganha uma. Muito bacana. E você pode levar o seu momento Outback pra onde quiser, Daniel. Bom, não vamos esquecer, Emilio, então se beber, não dirija e propõe aqui um brinde aqui desse momento Outback. É que só brinde aqui, ó. Esse é o chope, chope. Aê, garoto. É isso aí, senhoras e senhores. Que beleza. Muito bem. Vocês querem? Eu quero. A caneca é nossa. A caneca é nossa? A caneca é nossa? Óbvio que sim. Então pra você, Paulinha. Super Wings. E os Wings também? O Wings é meu. Tem o do lado de lá e o do lado de cá. Que cor você quer, Paulinha? Eu quero a lilás. A lilás. O que que é lindo? É aqui. Ali, ali. Roxa. A sua frente. Ai, que linda. Essa é roxa. Boa. Eu te ofereço a roxa. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. Aliás, Emilio, eu sei que é um merchan, mas é um lugar muito aprazível. Eu sei que é com o seu filho, com a sua família. Eu adoro. Adoro. Obrigado, viu? Quem não gosta do Outback? Muito bem. Agora com essa promoção, muito bacana. São dois Super Wings. Um Super Wings, dois Chope. Você ganha a caneca e leva pra onde quiser. Vamos trabalhar, senhoras e senhores? Vou pegar a minha que é da roda. Então, senhoras e senhores, presença ilustre nesse programa.